Fala aí pessoal do Tasbipan, com o que eu falo aqui? Renato Mota Renato Mota? Renato Mota Cara, eu tô vendo aqui que é um Shmup, né? Shmup, inteiramente nacional Podia falar um pouquinho do game aí, cara? Bom, tem os personagens também bem nacionais, né? O jogo é bem maluquinho, lembra bastante aquele paródios da Konami, gosto muito E todo o universo do jogo é dentro de uma narrativa infantil, dentro de desenhos infantis Então, a criança quando vai desenhar, ela não consegue desenhar tudo e recorta uma foto e cola lá pra completar o desenho Na brincadeira da criança, não importa a escala entre o porquinho e o motoqueiro, é tudo de um tamanho só E principalmente na brincadeira da criança, uma vez que o personagem seja o herói, ele voa, não importa porquê Então, todo mundo na história voou, motoqueiro lá e tal E assim, pra se ter uma boa história, é legal ter um bom vilão, né? Então, a gente tem o monstro cérebro do espaço E pra quem quer se tornar um vilão de sucesso, né? Reconhecimento como o Copa, como o Dr. Will do Mega Man, sei lá E ele resolve sair fazendo maldades por aí, né? Então, ele assalta bancos, ele destrói planetas, ele sequestra mocinhas indefesas E uma das maldades que ele fez foi sequestrar a namorada do Valdez Gledson Qual que é o herói? Qual que é o personagem? Valdez Gledson Bom, porque a gente sabe que tem algumas mães que por muito amor ao filho Querem dar um nome estrangeiro pro menino, né? E dá um nome chique, né? Nome estrangeiro, o nome Valdez Gledson, tá lá E ele é um cara como a gente, né? Um cara humilde, entregador de pizza, o cara trabalha e tal E assim, como se fosse a cor mais simples do mundo Quando a namorada dele foi abduzida, ele se alistou no exército espacial E foi resgatar a nega, né? E o jogo é isso E é tudo você que faz, tem uma equipe? Foi praticamente só eu, né? Eu desenhei, modelei, animei, texturizei, programei Mas aí eu precisei, contratei um músico O músico, né? A trilha sonora não fui eu E no final, pra finalizar Foi eu e mais dois atores pra fazer a dublagem final, né? Precisei contratar também tradutor pra inglês e pra espanhol E tá aí E já que você tocou nisso, o jogo vai ser lançado também pra Steam, pra mobile, essas coisas? O jogo está na Greenlight em votação, mas ele já está Vou votar lá, hein? Tá, vota Eu agradeço muito Com certeza E já está à venda também no meu site rmalgames.com.br Tá lá por 2 dólares Passagem de ônibus daqui um dia está mais cara Então não tem desculpa pra não comprar E falando um pouquinho do jogo, são quantos estágios? Ou ele é jogo infinito? São 26 fases como jogo de tiro, né? E há uma fase secreta, subdividida em 9 partes Que você vai encontrando essas partes uma a uma Onde o personagem desce da moto e vai a pé E é bem complicado, é um quebra-cabeça de 9 partes, terrivelmente complexo Então além do jogo de nave, você também tem essa parte que é um puzzle? Tem, mas é opcional, né? Na verdade, obrigatoriamente pra terminar o jogo só são 9 fases E dá pra fazer tipo no modo arcade, que você começa da primeira e vai até o final? Dá, mas por exemplo, se você quiser repassar uma zona já vencida, aí você tem que gastar os pontos que você conseguiu durante o jogo Beleza Então são 27 fases, 16 personagens, ao todo já vai aí com 18 finais diferentes Enquanto você estava falando do seu colega que está com 5 anos, né? Esse aqui também está com 5 mais ou menos Foi de 2009 até mais ou menos 2008 Fazer com pouca gente demora, cara Fazer com um só é que demora mais ainda Só que assim, como o Blender foi atualizando várias vezes Não tinha como eu estar fazendo sempre esse update Aí eu estacionei ele Não, vou fazer no UNED Quando estiver legal E assim, ele foi premiado em Salvador Aventura do Bumbar Buggy Blender Pro 2011 A dem dele ganhou a premiação lá Primeiro lugar em categoria público E segundo lugar na categoria técnica E a BGS está sendo boa pra você aí? Tá, tá jóia Tá aparecendo a galera aqui pra filmar, pra botar na internet Eu gosto muito disso Comvida a galera Comvida a galera aí Oi? Comvida a galera aí Pois é, vamos dar uma olhada aqui Vamos bagunçar tudo aqui junto Saiu Valeu Valeu Valeu, Brasilão, viu?